Passada pela ponta direita, vai ainda Vinícius Lopes, adianta pelo meio campo, correu, levantou, botou na frente a bola da grande área, saiu o goleiro, vai try, dividiu, voltou, ela bate na defesa, bingo! Gol! 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 Daniel Varges é o pai da criança, uma culpa danada na grande área, a bola bateu do goleiro, voltou, bateu de novo na zaga, tava lá Daniel Varges pra botar de pé direito no fundo do gol, Botafogo tá embalado, hein? Camisa, tradição, craques eternos, todo mundo ajuda a botar a bola no fundo da rede, tá embalado o Botafogo, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom! E ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá... Botafogo! Três! Fortaleza! Um! Que virada, Thalita! Que virada, hein? Pra incendiar ainda mais o estádio Newton Santos, né? O Vinícius Lopes tocou pro Erisson, correu pro meio, que tentou...